Que sorte tenho eu de ter você Você tem uma luz que até o sol impede a ter E quando a gente passa e atrai a atenção do povo Sei que não sou eu, é você com esse sorriso solto Que brilha mais que um farol no anoitecer Se estou com você No frio do meu quarto você é verão No céu da minha boca é constelação de beijo Minha pele na sua é vulcão de desejo Transborda de amor, transborda de amor No frio do meu quarto você é verão No céu da minha boca é constelação de beijo Minha pele na sua é vulcão de desejo Transborda de amor, transborda de amor Esse casal foi Deus que iluminou Que sorte tenho eu de ter você Você tem uma luz que até o sol impede a ter E quando a gente passa e atrai a atenção do povo Sei que não sou eu, é você com esse sorriso solto Que brilha mais que um farol no anoitecer Se estou com você No frio do meu quarto você é verão No céu da minha boca é constelação de beijo Minha pele na sua é vulcão de desejo Transborda de amor, transborda de amor No frio do meu quarto você é verão No céu da minha boca é constelação de beijo Minha pele na sua é vulcão de desejo Transborda de amor, transborda de amor No frio do meu quarto você é verão No céu da minha boca é constelação de beijo Minha pele na sua é vulcão de desejo Transborda de amor, transborda de amor No frio do meu quarto você é verão O céu da minha boca é constelação de beijo Minha pele na sua é vulcão de desejo Transborda de amor, transborda de amor E esse casal foi Deus que iluminou Você tá me dando umas olhadas e deixando minha cabeça Me dita que pariu E o pior é que cê nem disfarça, tem maldade na sua cara Não vou chegar, já tô chegando, não vou aguentar Esse gin que cê tá tomando me fez delirar Será que cê deixa eu participar? Oh, vontade de ser escanudinho, mata Só sei de bem devagarinho, tanto botar na sua boca fica molhadinho Ai, essa língua passando Oh, vontade de ser escanudinho, mata Só sei de bem devagarinho, tanto botar na sua boca fica molhadinho Ai, essa língua passando em mim Esse suíno é rap, tipo Chama! Não vou chegar, já tô chegando, não vou aguentar Esse gin que cê tá tomando me fez delirar Será que cê deixa eu participar? Oh, vontade de ser escanudinho, mata Só sei de bem devagarinho, tanto botar na sua boca fica molhadinho Ai, essa língua passando Oh, vontade de ser escanudinho, mata Só sei de bem devagarinho, tanto botar na sua boca fica molhadinho Ai, essa língua passando Oh, vontade de ser escanudinho, mata Só sei de bem devagarinho, tanto botar na sua boca fica molhadinho Ai, essa língua passando Ai, essa língua passando em mim Tô apaixonado Olha onde eu entrei Todo dia eu quero pegar ela, não consigo dormir pensando na lavada dela Tô aqui pensando em cada movimento dela, tu não pega ela, ela é quem te pega Todo dia eu quero pegar ela, não consigo dormir pensando na lavada dela Tô aqui pensando em cada movimento dela, tu não pega ela, ela é quem te pega Todo dia eu quero pegar ela, na lavada dela Tô aqui pensando em cada modo mesmo dela Tu não pega ela, ela é quem te pega Me apaixonei por uma menina que tem um metro e sessenta E uma tatuagem do seu ex Ela é do tipo e acaba uma família, basta encostar nela uma vez Eu caí no corpo dela e me viciei Agora tô apaixonado, olha onde eu entrei Todo dia eu quero pegar ela Não consigo dormir pensando na lavada dela Tô aqui pensando em cada modo mesmo dela Tu não pega ela, ela é quem te pega Todo dia eu quero pegar ela Não consigo dormir pensando na lavada dela Tô aqui pensando em cada modo mesmo dela Tu não pega ela, ela é quem te pega Todo dia eu quero pegar ela Não consigo dormir pensando na lavada dela Tô aqui pensando em cada modo mesmo dela Tu não pega ela, ela é quem te pega Vai me dizer que só me ligou Vai me dizer que só me ligou Pra saber como eu estou Eu te conheço, você não me engana Isso é a pauta que eu faço na cama Você até que consegue enganar Com ele na foto em todo lugar Sorriso no rosto com a alma marcada Você tomou a decisão errada Beija a boca dele, mas só lembra a minha Tá do lado dele, mas tá tão sozinha Leite fria na cama, pensa logo em mim Você quer me convencer que tá feliz assim Beija a boca dele, mas só lembra a minha Tá do lado dele, mas tá tão sozinha Leite fria na cama, pensa logo em mim Você quer me convencer que tá feliz assim Será que isso é amor? Fala pra mim, fala pra mim Será que isso é amor? Joga pra cima e vem Vai me dizer que só me ligou Pra saber como eu estou Eu te conheço, você não me engana Isso é a pauta que eu faço na cama Você até que consegue enganar Com ele na foto em todo lugar Sorriso no rosto com a alma marcada Você tomou a decisão errada Beija a boca dele, mas só lembra a minha Tá do lado dele, mas tá tão sozinha Leite fria na cama, pensa logo em mim Você quer me convencer que tá feliz assim Beija a boca dele, mas só lembra a minha Tá do lado dele, mas tá tão sozinha Leite fria na cama, pensa logo em mim Você quer me convencer que tá feliz assim Será que isso é amor? Fala pra mim, fala pra mim Será que isso é amor? Fala pra mim Oh, 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 oh Nessa pegada é só a gente Chama que tá gostoso Calma, deixa eu respirar um pouco Nós somos dois loucos Olha a gente nessa cama de novo O que cê sente quando cê mente Na minha cara pra ter uma hora de cama suada Eu percebo a cada visita Cê não gosta de mim, cê gosta é da conquista E agora como eu fico nessa casa Com um sorriso e um choro no rosto Cê vem aqui e me acostuma errado Cola meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar não um pouco Preservo gostoso E agora como eu fico nessa casa Com um sorriso e um choro no rosto Cê vem aqui e me acostuma errado Cola meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar não um pouco Preservo gostoso Calma, deixa eu respirar um pouco Nós somos dois loucos Olha a gente nessa cama de novo O que cê sente quando cê mente Na minha cara pra ter uma hora de cama suada Eu percebo a cada visita Cê não gosta de mim, cê gosta é da conquista Ah, e agora como eu fico nessa casa Com um sorriso e um choro no rosto Cê vem aqui e me acostuma errado Cola meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar não um pouco Preservo gostoso Ah, e agora como eu fico nessa casa Com um sorriso e um choro no rosto Cê vem aqui e me acostuma errado Cola meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar não um pouco Preservo gostoso O mundo falou Que o nosso amor Era frágil demais Que não era capaz Mas não ouvi ninguém Que não quer nosso bem Eu me dediquei Por nós dois lutei Eu e você contra o mundo Eu enfrento tudo Se eu tiver você E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo Eu te amo até o fim dos tempos É Rafa e Pimô Todo mundo falou Que o nosso amor Era frágil demais Que não era capaz Mas não ouvi ninguém Mas não ouvi ninguém Que não quer nosso bem Eu me dediquei Eu e você contra o fim dos tempos Calando a boca do mundo E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo Eu te amo até o fim dos tempos Essa linda demais Quando você passa eu sinto o seu cheiro Aguça meu faro e dispara em sua caça Ai, 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 ai O tempo inteiro é te admirar Percutindo, paro de pensar Seguindo os seus passos aonde quer que eu vá Quando você passa eu sinto o seu cheiro Aguça meu faro e dispara em sua caça Ai, ai, ai O tempo inteiro é te admirar Percutindo, paro de pensar Seguindo os seus passos aonde quer que eu vá Me abraça e me beija Me chama de meu amor Me abraça e deseja Vem mostrar pra mim o seu calor Me abraça e me beija Me chama de meu amor Me abraça e deseja Vem mostrar pra mim o seu calor Eu vejo em seus braços Eu vejo em seus braços Um laço perfeito Me dá essa chance, meu bem Me cobre de beijo Me abraça e me beija Me chama de meu amor Me abraça e deseja Me abraça e deseja Vem mostrar pra mim o seu calor Vai, Dega Vem mostrar pra mim o seu calor Eu vejo em sua caça Eu vejo em sua caça Vem mostrar pra mim o seu calor Tá difícil não te ter aqui Quando eu acordo não dá nem vontade de sair da cama Eu passaria o dia inteiro de pijama Mas do outro lado da saudade a vida anda Saio mas eu não fico legal, minha bateria social acaba na primeira hora Tudo que eu faço pra esquecer no final lembra você e agora Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira mas tô só um bagaço Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado E era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira mas tô só um bagaço Chama Saio mas eu não fico legal, minha bateria social acaba na primeira hora Tudo que eu faço pra esquecer no final lembra você e agora Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado E era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira mas tô só um bagaço Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira mas tô só um bagaço Essa música é linda demais Tô afim de um mês contigo Larga tudo e faz comigo Tá um friozinho gostoso lá fora Boa pra minha gaiola Eu tô é treto no tapete bem simples Nos amando vendo Netflix Nós estiver aqui no dia seguinte Tô afim de um mês contigo Larga tudo e faz comigo Tá um friozinho gostoso lá fora Boa pra minha gaiola Eu tô é treto no tapete bem simples Mas garanto um amor sem limite Nos amando vendo Netflix Nós estiver aqui no dia seguinte Só no dia seguinte Se o passarinho voou Observe ele voar Se o passarinho voou De repente vai bater saudade Vai sentir sua pauta E vai querer voltar Se o passarinho voou, observe ele voar De repente vai bater saudade, vai sentir sua falta e vai querer voltar Como dois em dois são quatro, felicidade quer anonimada Jardim só é jardim quando tem flores, lua cheia e serenata só a noite Tudo nessa vida se completa Tô a fim de um beijo contigo, larga tudo e foge comigo Tá um friozinho gostoso lá fora, voa pra minha gaiola O Edredo no tapete bem simples, mas garanta um amor sem limite Nos amando o vento Netflix, flashback no dia seguinte Tô a fim de um beijo escondido, larga tudo e foge comigo Tá um friozinho gostoso lá fora, voa pra minha gaiola O Edredo no tapete bem simples, mas garanta um amor sem limite Nos amando o vento Netflix, flashback no dia seguinte Como dois em dois são quatro, felicidade quer anonimada Jardim só é jardim quando tem flores, lua cheia e serenata só a noite Tudo nessa vida se completa Tô a fim de um beijo contigo, larga tudo e foge comigo Tá um friozinho gostoso lá fora, voa pra minha gaiola O Edredo no tapete bem simples, mas garanta um amor sem limite Nos amando o vento Netflix, flashback no dia seguinte Tô a fim de um beijo escondido, larga tudo e foge comigo Tá um friozinho gostoso lá fora, voa pra minha gaiola O Edredo no tapete bem simples, mas garanta um amor sem limite Nos amando o vento Netflix, flashback no dia seguinte Uou, 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 uou A foto de vocês com a legenda de textão Cadê o nome dele na sua vila do lado de um coração? Ave Maria Aconteceu alguma coisa? Me diz como é que você tá Cê sabe que eu tô sempre aqui Se precisar desabafar Meu ombro é todo seu quando quiser chorar Que pena que cês terminaram Achei que ia durar pra sempre Tô triste com o negócio desse Escuta aí o barulho do foguete Que pena que cês terminaram Achei que ia durar pra sempre Tô triste com o negócio desse Escuta aí o barulho do foguete Cadê a foto de vocês com a legenda de textão? Cadê o nome dele na sua vila do lado de um coração? Aconteceu alguma coisa? Me diz como é que você tá Cê sabe que eu tô sempre aqui Cê sabe que eu tô sempre aqui Se precisar desabafar Tá aqui essa você conhece? Então canta comigo, vai É Rafa e Pico Cê sabe que eu tô sempre aqui Será que a noite é tão linda como você Olha o que eu tô sempre com a luz do foguete? Olha o mar e os mistérios da lua Cê sabe que eu tô sempre com a luz do foguete? Te trouxe sereia do mar Cê sabe que eu tô sempre com a luz do foguete? Cê sabe que eu tô sempre com a luz do foguete? Cê sabe que eu tô sempre com a luz do foguete? Cê sabe que eu tô sempre com a luz do foguete? Tô morrendo de saudade Cê sabe que eu tô sempre com a luz do foguete? Cê sabe que eu tô sempre com a luz do foguete? Cê sabe que eu tô sempre com a luz do foguete? Cê sabe que eu tô sempre com a luz do foguete? Cê sabe que eu tô sempre com a luz do foguete? Cê sabe que eu tô sempre com a luz do foguete? Cê sabe que eu tô sempre com a luz do foguete? Cê sabe que eu tô sempre com a luz do foguete? Cê sabe que eu tô sempre com a luz do foguete? Cê sabe que eu tô sempre com a luz do foguete? Cê sabe que eu tô sempre com a luz do foguete? Cê sabe que eu tô sempre com a luz do foguete? Cê sabe que eu tô sempre com a luz do foguete? Cê sabe que eu tô sempre com a luz do foguete? Cê sabe que eu tô sempre com a luz do foguete? Cê sabe que eu tô sempre com a luz do foguete? Eu vou te dizer que eu tô maluco, quero te beijar E já não consigo mais te esperar Se você não voltar, não paro de gritar Oh minha preta, oh minha preta O que você fez que não saiu da minha cabeça? Oh minha preta, oh minha preta O que você fez que não saiu da minha cabeça? Oh minha preta, oh minha preta O que você fez que não saiu da minha cabeça? Oh minha preta, oh minha preta O que você fez que não saiu da minha cabeça? O amor é um vício que a vida tem Onde nasce e se rompe o choro de alguém Sem eco no fundo desse amor Olha o que eu sou pra você, oh meu bem Só me dê alegrias pra eu viver Meu amor, meu amor Meu amor, meu amor Não me deixe sozinho Pois a vida é uma só Nossa vida é uma só Comigo Choque a vida, risque tudo e curta esse amor Se livre dessa cara amarrada e saia como entrou Cochicho apimentado, eu quero lhe falar Eu não sei se apago a luz ou deixo como está É tarde Preciso dormir Princesa Rainha de toda beleza Sonhar esse amor E eu Minha papirou É com meu tempo pra lhe convencer Fico com medo do dia amanhecer Iê, 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 iê Eu quero amar você E eu Minha papirou É com meu tempo pra lhe convencer Fico com medo do dia amanhecer Iê, 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 iê Eu quero amar você Iê, iê, iê Eu quero amar você Iê, 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 iê Meu amor Se eu te perder é pra ter que encontrar Quem sabe eu te encontre lá em Salvador No carnaval quando você for lá Se for pra ser acho que demorou Minha nave voa por tanto lugar Seu coração é meu aeroporto Pra viajar tem que passar por lá Pra pilotar só sendo Meu piloto Caprichoso Cuidadoso e amoroso Um bomboso Estudioso Atencioso Corajoso Companheiro Verdadeiro Escudeiro Sem receio Se precisa Perigoso Faz o almoço Serve a mesa Beija o meu corpo todo Traz cerveja Depois me beija de novo Lava a louça Apaga e acende o meu corpo Joga o meu jogo Chama! Meu amor Se eu te perder é pra ter que encontrar Quem sabe eu te encontre lá em Salvador No carnaval quando você for lá Se for pra ser acho que demorou Minha nave voa por tanto lugar Seu coração é meu aeroporto Pra viajar tem que passar por lá Pra pilotar só sendo Meu piloto Pra pilotar só sendo Opa 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 Pra te espiar Eu dou a volta no seu muro Eu pulo no seu muro Pra te encontrar Eu dou a volta no seu mundo Eu pulo no seu mundo E faça o que quiser de brincadeira Carrocel no céu, selva branca Que nascer em cada estrela novidade Que o muro do seu mundo é na saudade Por que não dizer, posso derreter Moranguinho no copinho esperando por você Quanto mais sorvente quero o seu calor Quanto mais desejos de amor Quanto mais sorvente quero o seu calor Quanto mais desejos de amor Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Pra te espiar, eu dou a volta no seu muro Eu pulo o seu muro Pra te encontrar, eu dou a volta no seu mundo Eu mudo o seu mundo E passe o que quiser de brincadeira Carrocel no céu, selva branca Que nascer em cada estrela novidade Que o muro do seu mundo era saudade Por que não dizer, posso derreter Moranguinho no copinho esperando por você Quanto mais sofrente quero o seu calor Quanto mais desejos de amor Quanto mais sofrente quero o seu calor Quanto mais desejos de amor É happy people Quanto mais sofrente quero o seu calor Quanto mais sofrente quero o seu calor Quanto mais sofrente quero o seu calor Vem aqui bebê, venha Vou te fazer de moranguinho, vida Já faz maior tempão que eu tô na intenção De ter você pra mim Tirar esse tesão da imaginação Vem fazer gostoso Já tenho tudo programado Sem dar de filme nas pelado no meu quarto Tá faltando você Vem sem medo, bebê E eu vou te jogar na minha cama Vou te fazer de moranguinho Vou derramar o leite moça E te manter bem gostosinho E eu vou te jogar na minha cama Vou te fazer de moranguinho Vou derramar o leite moça Vem te manter bem gostosinho Ai, ai, ai coração Já faz maior tempão que eu tô na intenção De ter você pra mim Tirar esse tesão da imaginação Vem fazer gostoso Já tenho tudo programado Sem dar de filme nas pelado no meu quarto Tá faltando você Vem sem medo, bebê E eu vou te jogar na minha cama Vou te fazer de moranguinho Vou derramar o leite moça E te manter bem gostosinho E eu vou te jogar na minha cama Vou te fazer de moranguinho Vou derramar o leite moça E te manter bem gostosinho E eu vou te jogar na minha cama Vou te fazer de moranguinho Vou derramar o leite moça Vou derramar o leite moça E te manter bem gostosinho E eu vou te jogar na minha cama Vou te fazer de moranguinho Vou derramar o leite moça E te manter bem gostosinho Vai, vai, vai Derramar o leite moça E te manter bem gostosinho Um milhão de beijos pelo seu Eu não troco E seu colo é o cantinho que eu mais gosto Se tiver mil vidas com você Eu topo E aposto que dá certo de novo Sei que lá no fundo tem um fogo De insegurança e medo Não existe casal perfeito Mas a gente vai ser o primeiro Amor certeza que não vai faltar Com você minha vida tá completa Se a gente tiver junto até errando A gente acerta Amor certeza que não vai faltar Com você minha vida tá completa Se a gente tiver junto até errando A gente acerta Oh, 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 oh Cuidas por você, eu topo E aposto que dá certo de novo Sei que lá no fundo tem um pouco De insegurança e medo Não existe casal perfeito Mas a gente vai ser o primeiro Vem lá, a boa certeza que não vai faltar Com você minha vida tá completa Se a gente tiver junto até errando A gente acerta A boa certeza que não vai faltar Com você minha vida tá completa Se a gente tiver junto até errando A gente acerta Amor, certeza que não vai faltar Com você minha vida tá completa Se a gente tiver junto até errando a gente acerta Amor, certeza que não vai faltar Com você minha vida tá completa Se a gente tiver junto até errando a gente acerta Fecho os olhos pra não ver passar o tempo Sinto falta de você Anjo, bom amor perfeito do meu peito Sem você não sei viver Então vem, que nos meus braços esse amor é uma canção Eu não consigo te esquecer Cada minuto é muito tempo sem você Sem você E os segundos vão passando lentamente Não tem hora pra chegar E até quando te querendo, te amando Coração quer te encontrar Então vem, que nos meus braços esse amor é uma canção Eu não consigo te esquecer Cada minuto é muito tempo sem você Sem você Cante bem! Eu não vou saber me acostumar Sem tuas mãos pra me acalmar Sem teu olhar pra me entender Sem teu carinho, amor, sem você Vem me tirar da solidão Fazer feliz meu coração Já não importa Já não importa Quem errou O que passou, passou Então vem Então vem Então vem Então vem Então vem Fecho os olhos pra não ver passar o tempo Sinto falta de você Sinto falta de você Anjo bom amor perfeito do meu peito Sem você não sei viver Então vem Que nos meus braços esse amor é uma canção Eu não consigo te esquecer Cada minuto é muito tempo sem você Sem você Eu não vou saber me acostumar Sem tuas mãos pra me acalmar Sem teu olhar pra me entender Sem teu carinho, amor, sem você Vem me tirar da solidão Fazer feliz meu coração Já não importa Quem errou O que passou, passou Então vem Então vem Então vem Então vem Terminou, espalhou pra todo mundo Enchei uma boca pra dizer Que tá feliz e me perdi Que seu beijo vai virar assunto Mas o assunto fui eu Aparecendo de mãos dadas contra alguém Jogando na sua cara que te superei Doeu, eu sei Até parou de conversar Fechou a cara e não parava de me olhar Eu vi de longe só voltar por cima E do água abaixo assistindo a minha Porque quando cê me viu Seu brilho sumiu Sua noite acabou Passar vergonha ao vivo é pouco pra falar Porque quando cê me viu Seu brilho sumiu E pra minha sorte Cão que late não morde Cão que late não morde Mas o assunto fui eu Aparecendo de mãos dadas contra alguém Jogando na sua cara que te superei Doeu, eu sei Até parou de conversar Fechou a cara e não parava de me olhar Eu vi de longe só voltar por cima E do água abaixo assistindo a minha Porque quando cê me viu Seu brilho sumiu Sua noite acabou Passar vergonha ao vivo é pouco pra falar Porque quando cê me viu Seu brilho sumiu E pra minha sorte Cão que late não morde Cão que late não morde Eu nunca vi tantas flores lindas Rosas tão belas Assim nunca vi Não, 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 não Requebra o molejo sensual O bingo gostoso demais Carnaval nunca acaba Se você me faz Um carinho Quando ela chega O medo se vai Traz um perfume na pele Que me satisfaz Bela flor Céu azul Meu corpo no meu corpo O corpo aconchega no meu peito Vem matar esse desejo sem fim Me enche de esperança e vem dançar Quero esse beijo nem que seja em alto mar O meu ciúme só me faz enlouquecer Tô viajando nesse sonho de amor com você Vem, vem pra cá Quero esse beijo nem que seja em alto mar Vem, vem, vem dizer Tô viajando nesse sonho de amor com você Não para, não para, não para, não vai Moro num país tropical Abençoado por Deus E bonito por natureza Mas que beleza Em fevereiro Eu decidi em carnaval Eu tenho um fosco e um violão E eu sou o Flamengo E tenho uma negra chamada Tereza Sam, baby, Sam, baby Eu posso não ser o bem de líder Pois é Mas assim mesmo lá em casa os meus amigos Todos eles me respeitam Pois é Essa é a razão da simpatia Do poder do algo mais e da alegria Eu moro num país tropical Abençoado por Deus E bonito por natureza Mas que beleza Em fevereiro Eu decidi em carnaval Eu tenho um fosco e um violão E eu sou o Flamengo E tenho uma negra chamada Tereza Eu sou Fla-Fla Ela é bebê Eu sou Fla-Fla Ela é bebê Eu sou Fla-Fla Ela é bebê Eu sou Fla-Fla Tchau, tchau